Você ligado na Bande Mato Grosso, nós estamos em Campinápolis, aqui na região do Vale do Araguaia. Campinápolis é uma cidade conhecida por ter a maioria dos seus habitantes composta pela população indígena. São 52% da população. Nós viemos aqui para podermos mostrar um lugar bonito, um lugar bacana, que se chama Lagoa Encantada. Esta lagoa fica dentro de uma terra indígena, que nós queremos compartilhar com você que acompanha a programação da Bande Mato Grosso. Joaquim Matias Valadão, o bananeiro, uma pessoa bastante conhecida aqui no município de Campinápolis. Ex-prefeito do município, esposo da atual vice-prefeita. Eu estou indo agora lá na Lagoa Encantada, você conhece? Conheço, com certeza você vai fazer uma grande reportagem, porque lá é um grande ponto turista de campeonato que deve ser observado pelo mundo inteiro. É uma coisa lá, lá você vai encontrar, vou te adiantar, é um fenômeno o meu modo de pensar, que até então ninguém foi no fundo da Lagoa Encantada. Houve um amigo meu, um biólogo de São Paulo, chama-se Dr. Wego, ele esteve aqui, ele conseguiu descer até 240 metros. Eu falei, Joaquim, faltou gás, faltou oxigênio, tive que subir, não achei fundo. Quem nos acompanha nesta aventura, podemos assim dizer, é o Edinaldo Fragas, ele é chefe da DIASE, Divisão de Atenção à Saúde Indígena, que fica em Barra do Gaças e assiste 14 municípios, alcançando uma população de mais ou menos 20 mil índios. E aqui em Campinápolis nós temos um contato. Com certeza, bom dia a todos. Nosso amigo Pedrão, que é o nosso intérprete, que vai estar nos acompanhando nessa nossa viagem de hoje. Por que é importante o contato com a liderança indígena? Primeiramente, pelo respeito à liderança que é instalada, até porque nós também estaremos entrando num território indígena, e isso deve ter sempre feito em respeito à própria comunidade, a respeito à população indígena, e nesse caso, representado pelo Pedro, é importante também até com uma forma de respeito à própria comunidade e aos povos indígenas. Deixa eu apresentar aí, você que acompanha a programação, eu estou ao lado aqui do Pedro, ele é presidente do Conselho Local, Microrregião, da aldeia São Pedro, e é ele que faz um trabalho como intérprete, e é a pessoa autorizada a nos conduzir até a Lagoa Encantada. Quero agradecer a sua receptividade da nossa equipe. Bom dia a todos do Vale do Araguaia, bem-vindo do cinegrafista, bem-vindo do jornalista Ney, com ele, com ele, com ele, mas é importante para mostrar, para conhecer os povos, onde que está preservado a Lagoa, e para conhecer, para saber quanto tempo que existe, quantos anos que existe. Então isso, nós estamos descendo agora e para olhar. Quantos quilômetros até lá? Daqui, quanto é? 40. Olha, 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 olha. Bom, deixando agora o veículo estacionado, nós vamos seguindo agora por esta trilha e tudo indica que ali na frente está a Lagoa Encantada. A Lagoa Encantada é uma lagoa cuja água tem um tom esverdeado muito forte, localizada no município de Campinápolis, no estado de Mato Grosso, na terra indígena denominada Parabuburi, pertencente ao povo indígena chavante, sendo sagrada para esses indígenas. O povo chavante consiste na etnia mais numerosa do estado de Mato Grosso, cuja língua falada pertence à família G e ao tronco macro G, autodenomina-se ao E, que significa povo autêntico. Sua presença tem sido registrada desde o século XVIII e tem resistido ao longo dos séculos ao contato com os não-índios, migrando por diversas regiões, principalmente nas imediações do Rio das Mortes. Segundo contam os índios mais antigos da região, esta lagoa é encantada e sagrada, porque, segundo seus antepassados, narravam que no fundo de suas águas viviam pessoas como eles, que habitavam este espaço. Conforme narram os anciões, há muitas e muitas décadas passadas, um grupo de mulheres foram coletar frutas nas proximidades da lagoa, quando avistaram várias cabaças enfeitadas flutuando sobre a água. E esses objetos chamaram a atenção das mulheres, que decidiram entrar na lagoa e recolher as cabaças delicadamente decoradas. No entanto, quando começaram a recolher as cabaças, todas as mulheres foram puxadas para o fundo da lagoa e nunca mais voltaram para suas aldeias. Dizem que os donos da lagoa pegaram as mulheres para que ficassem com eles. Sentindo a falta das esposas, os homens foram até a beira da lagoa e realizaram várias cerimônias, na esperança de que as esposas retornassem para a superfície. Mas todas as tentativas foram em vão. Nem mesmo no período de seca, era possível ver o fundo da lagoa ou qualquer vestígio das mulheres que desapareceram misteriosamente. Também a lagoa não possui peixes e sua água não era consumida por nenhum animal ou pessoa que passasse por aquela região. Foi a partir de então que a lagoa tornou-se encantada para esses indígenas. O fato ali acontecido tem sido contado de geração para geração, tornando-se mais um dos intrigantes e importantes mitos dos índios que ocupam essa região. Os mitos contados pelos mais velhos na forma de narrativa são fundamentais para que as gerações futuras dominem os conhecimentos tradicionais do seu povo. Também serve de alerta para o respeito e a preservação da natureza, como forma de manter o equilíbrio entre a relação do homem com o meio ambiente local. Esse local é aberto para visitação? Como que funciona? Na verdade, ninguém não deixa, né? Nem para... assim, sem avisar. Se sem avisar, aí... Toma todo o carro. Porque nós preservamos a natureza. E até a lagoa também. Quando chove, não enche desse lagoa, não enche, nem suja, nem seca. É verdade, então, que o nível da água nunca altera, nem para cima, nem para baixo. Nunca. Mesmo no período chuvoso. Mesmo no chuvoso, chuva de pedra, quando chove, não enche, não. Nem ele fica sujo. Então... Na época da estiagem, da seca, aqui nessa região, a gente fica mais ou menos oito, nove meses sem chuva. A água se mantém no mesmo nível. Mesmo nível, aí nem abaixa. Aí fica do mesmo jeito. O local tem uma energia astral muito forte. Nesta gravação, no YouTube, o cacique Saturnino Chavante fala da Lagoa Encantada e seus mistérios. É mistério. A água não suja, não fica barrento, não enche. Fica do mesmo nível. Não importa a estação do ano que seja. Então, a coloração mantém sempre esse verde. É por isso que ela é misteriosa. A história antiga, as mulheres, quando tentavam capturar esse pato, esse patinho finotão, não sei se dá para visualizar. Aí elas afundaram, misteriosamente, né. E depois de vários dias, os homens viram para o encontro delas, né. Encontraram elas saindo desse lago. Só que não sobreviveram, na verdade. Não sobreviveram, né. Saíram com vida, mas não resistiram. Em poucos dias elas faleceram. Muito funda, né. Quando jogava a isca do peixe, a linha, aí não alcança não. Então, até um peixe também não está tendo. Um peixe não tem. Quando joga a isca, não está beliscando. Então, existe. E para a gente conseguir chegar até a margem dela, para a gente poder tocar na água aqui da Lagoa Encantada, como é que faz? Aí nós vamos subir um pouco e ir descendo no trieiro. Tem uma estradinha dessa. Aí pega a água, quiser nadar. É possível lá? É, vamos. Vamos lá. Nesse ponto aqui da trilha, é preciso a gente ter bastante cuidado, porque o terreno é bastante íngreme. E aí a atenção tem que ser total para que um acidente não aconteça. Aos poucos, nós vamos descendo e nos aproximando. Onde é? Por ali, né. É a Bande Mato Grosso, mostrando que aqui no nosso estado nós temos lugares paradisíacos. Lugares que com certeza são verdadeiros santuários. E vamos continuar descendo aqui o terreno, em meio a essa trilha bastante fechada, bastante preservada. Observe que nós temos que ir aos poucos, vencendo os obstáculos naturais, para podermos chegar até a Lagoa Encantada, até a margem da lagoa, porque não seria justo também a gente chegar nesse local e não tocar na água. E somos recebidos aqui por um balé de borboletas, que tem uma explicação, estava aqui conversando com o Edinaldo, que inclusive é biólogo, aonde você estava explicando que tem a ver com o período chuvoso que aconteceu nos últimos dias. Também. É um fator que é explicação biológica, que justifica essa quantidade excessiva, devido às chuvas que têm ocorrido por esses últimos dias aqui na região. A Lagoa Encantada é cercada de mistério. Falam-se muito. Existem afirmações que não é possível localizar o fundo da lagoa, que mesmo no período chuvoso ou no período de seca, o nível da água é sempre o mesmo. Existem, inclusive, afirmações de pessoas que chegaram a ver luzes diferentes sobrevoando o céu aqui da Lagoa Encantada. Ô Pedro, você vai nadar? Isso significa também que nós podemos entrar na água, não é isso? Eu não poderia deixar de vir aqui às margens da Lagoa Encantada e ter essa honra, esse prazer de mergulhar neste santuário ecológico aqui na região do Vale do Araguaia. Lagoa Encantada É nóis! Lagoa Encantada Lagoa Encantada Lagoa Encantada Lagoa Encantada Lagoa Encantada Então, Edinaldo, como que é pra você mergulhar aqui na Lagoa Encantada? Como o próprio nome já diz, encantado mesmo pelo local. Diferente de tudo, né? Com certeza. E aí, Valdivão, o que é que você tem a dizer aqui desse local? É um lugar muito bonito e bem privilegiado pelos índios, cuidado, e que tem que estar sempre sendo protegido pelos indígenas, né? Que se fosse pelos brancos, talvez não estaria tanto assim, tão limpo, tão galtar e cuidado. E aí, Thiago, o que você pode falar pra gente desse momento aqui na Lagoa? Eu posso dizer assim, que se aqui não for o paraíso, tá chegando perto. Ô Pedro, qual é a mensagem que você gostaria de deixar às pessoas que assistem esta reportagem? Nesse lugar, uma lagoa Encantada, que foi chamada há muito tempo, aí tá existindo até hoje. Quando uma geração que vai nascendo, vai conhecendo. Então, para a nova geração é melhor que tá existindo, nós estamos preservando e ver, visitar qualquer aldeia, qualquer região. E foi só acontecer a nossa movimentação na lagoa, que os guardiões do santuário apareceram para nos observar. Barra, esse é o Eiru, Ney Wellington, Falcão do Cerrado. E por aqui finaliza a nossa aventura na Lagoa Encantada, em Campinápolis. Agora é hora de pegar o caminho de volta para casa, pelo Cerrado Mato Grossense. Sem deixar de observar, é claro, os encantos da natureza. A nossa aventura fica por aqui, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí